Oi pessoal, hoje eu vou ensinar como se tempera a costela de carneiro. Pessoal, olha, duas colheres de canha, depois eu misturo tudo, esse aqui é o alecrim, alecrim você pode pôr pouco, você pode pôr muito, e alho bem gostadinho, tem que ser alho puro mesmo. Limão. Vai ficar bom hein, bem temperadinho. Agora é só assar. Olha aí ó, tá bem temperado, não vai vinho, isso aqui não põe vinho, então tem que ficar agora ele temperado até a hora que não for assado, daqui umas três horas a gente vai assar, tem visita hoje e a gente vai assar lá na churrasqueira. Vai direto na brasa lá, não precisa enrolar ele, não precisa nada. Não precisa enrolar, põe na grelha, vai ficar ótimo, fica uma delícia. É, a carga tá muito boa mesmo hein, esse alecrim vai dar um cheirinho, vai dar um gostinho especial. Vai dar um gosto bem gostoso. Então tá. Ó pessoal, agora estou pondo pra assar o carneiro, daqui a pouco vai chegar visita ó, carneiro, linguiça. Ó pessoal, gostaram do tempero, tudo ó, muito bom ó, delícia. Tá bem assadinho ó, carneirinho, tá uma delícia ó. Enquanto tá assando o carneiro, nós vamos comendo uma linguiça, olha que delícia ó. Pessoal dá uma olhada só, o carneiro tá uma delícia, que eu já até experimentei. Olha aí ó, tá muito bom demais viu. Inscreve no meu canal, deixa o joinha, não esqueça não hein. Olha que delícia. Muitos falam que tem povinho, mas não precisa não. Porque eu comi, essa semana eu comi a casa do meu filho. Não coloquei vinho. Retardado mesmo quando... Eu não coloquei vinho. Tchau. Tchau.